Lázaro Reis, secretário de governo da Prefeitura de Cama do Rio Claro, recebeu nossa equipe para comentar sobre o corte do adicional de insalubridade dos servidores. Começou falando sobre quais servidores foram afetados. Na verdade, todos os servidores do município, eles tiveram, foram avaliados no seu espaço de trabalho. Então, foi contratada uma empresa destinada a refazer os laudos que definem a insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho. E essa empresa, ela teve que fazer avaliação de cada espaço onde tem servidor. Cada trabalho de servidor foi reavaliado. E aí, os que já recebiam insalubridade, alguns tiveram alteração. Alguns tiveram uma diminuição, outros tiveram aumento de insalubridade. Então, isso aconteceu de acordo com esse último laudo. Então, todos os servidores passaram por esse tipo de análise. Motivo para a realização do corte nos salários dos trabalhadores. Tudo é baseado num laudo técnico. Então, assim, são questões muito específicas. A equipe da empresa contratada, ela avalia, por exemplo, ruídos que tem no ambiente de trabalho, temperatura, condições de trabalho, ou seja, o que a pessoa está lidando todos os dias. E qual o impacto disso que causa na saúde. Então, ela envolve basicamente nisso. E essas diminuições ou essas alterações, ela é baseada na nossa lei federal. Porque antigamente aqui tinha uma lei no município que tratava dessas questões da insalubridade. E como essa lei foi revogada em 2013, foi alterada, tem que remeter à legislação trabalhista. Posição da prefeitura para reverter a situação. A prefeitura, ela reconheceu o erro de não ter conversado com os servidores anteriormente. Então, a prefeitura compreende, compreendeu esse momento, que é o servidor pegar, ver o seu salário, que caiu na conta e ver quem teve alteração. Claro que quem teve alteração para a maior ficou extremamente feliz. Mas quem teve uma alteração de diminuição ficou extremamente abalado, porque todo mundo conta exatamente com cada recurso que recebe, tem seus compromissos. Então, a prefeitura reconheceu esse erro. A prefeitura pediu e reitera o pedido de desculpas a todos os servidores. E por isso, ela está, já nesse mês, voltando com essas insalubridades que foram cortadas. E cada um dos servidores que se sentiu atingido, prejudicado, ou acha que deve ser reconsiderado, ele pode procurar o RH, pode formalizar uma solicitação, que a equipe contratada vai fazer esse serviço periodicamente. Inclusive, ela já está atendendo solicitação de oito profissionais, que também já protocolaram, de oito funções, para ver realmente se vai ter esse tipo de alteração. O secretário também deixou um recado para o servidor, que desenvolve várias atividades, e o que ele deve fazer. Está sendo um trabalho de unidade. Não só o servidor está envolvido diretamente nessa reanálise, como também os próprios secretários municipais. Porque todos os secretários estão sentindo afetados diretamente com isso. Porque os secretários, eles têm uma vinculação direta com o trabalho do servidor. Então, eles também fizeram relatórios, eles mandaram, enquanto secretários municipais, para o departamento do RH, pedindo essa reconsideração. Que aí, juntamente com a solicitação do servidor, está sendo reavaliado. Lazinho aproveitou para expor sua opinião sobre a insatisfação do vereador Felipe Cardoso Cariello, com suas explicações que ocorreram na última reunião da Câmara. Na verdade, fica nítido e óbvio que os interesses não são propositivos e de buscar uma solução para o funcionalismo. É utilizar de um sofrimento do servidor público para outros fins que não são realmente a melhoria. São fins eleitoreiros, fins que extrapolam a resposta técnica e passam para discussões políticas. Então, isso é natural, a gente compreende, eu na minha pessoa, enquanto secretário municipal, compreendo, entendo e respeito que no papel dele, enquanto vereador, ele tem que buscar esses momentos mesmo para tentar um protagonismo. Ainda segundo o secretário, os cortes serão mantidos porque estão seguindo um laudo, enquanto a empresa não reavaliar as insalubridades. E quando for revistos, os mesmos serão devolvidos na próxima folha de pagamento.